O Colégio Universitário continua recebendo até o dia 5 de novembro doações de roupas, calçados, brinquedos, objetos de decoração, móveis e eletrodomésticos em bom estado. Os itens serão vendidos no tradicional bazar de garagem beneficente no dia 7 de novembro. O dinheiro, minha gente, será usado na compra de fraldas para o Hospital do Câncer de Londrina e outras entidades beneficentes. As doações podem ser feitas no local do bazar na rua Ana Morena de Mero Menezes, 250. Mais informações no telefone 3378 6660. Ontem feriado, então hoje não tem loterias, vem em virtude da falta do sorteio de ontem.